Mas falando aqui sobre essa questão do debate, por que que hoje esse debate tem se tornado cada dia mais popular? Por que que hoje, cada dia mais, vemos pessoas se dizerem transgêneros ou até mesmo pessoas achando mais fácil transformar o seu corpo para que ele se adapte à sua identidade psicológica de gênero, ao invés de simplesmente conformar o seu psicológico, a sua impressão de si, ao que é o seu corpo? Por que que isso tá tão assim em nossos dias? Beleza. Existe um capítulo do livro sobre isso também, é o capítulo de número 2, que tem como título Como Chegamos a Este Ponto. É um capítulo interessante, ele não é um capítulo exaustivo, até porque o objetivo do livro é exatamente oferecer para pessoas que são, digamos, não necessariamente estudiosos de teologia, de filosofia ou de cultura, aquilo que às vezes as pessoas chamam de crente comum, né? É como se houvesse o crente incomum. Mas pessoas que são membros da igreja e que estão lidando com esse assunto. Então, o capítulo não é exaustivo, existem outros livros publicados em português, ou mesmo ainda não traduzidos, que lidam com esse assunto de maneira mais precisa e mais acadêmica, mas ele procura fazer pelo menos um apontamento de mudanças históricas significativas que nos trouxeram ao estado no qual nós estamos hoje. E, de fato, Saúl, parece que alguma coisa muito significativa aconteceu de um tempo pra cá, né? De um tempo pra cá. É claro que, de certa maneira, essa confusão, ou pessoas que lidam com essa confusão em relação a quem são, no que diz respeito à sua sexualidade, sempre existiu, não é? Sempre existiu. Mas parece ter havido, nos últimos anos, uma espécie de multiplicação muito grande disso no contexto da nossa cultura. E parece que determinadas coisas que antes não eram aceitas com muita naturalidade, muito naturalmente não eram aceitas, hoje parece que são aceitas com muita naturalidade. Então, se, por exemplo, há 50 anos atrás, o nosso avô ou o nosso bisavô ouvisse uma pessoa dizer eu sou um homem preso no corpo de uma mulher, provavelmente ele olharia pra isso com absoluto estranhamento. Mas na nossa cultura, alguém diz isso e as pessoas com naturalidade lidam com uma afirmação como essa. Então, alguma coisa aconteceu na nossa cultura, alguma mudança aconteceu na nossa cultura, e existem N maneiras de explicar isso, N maneiras de explicar isso. Eu gosto muito de uma forma como um estudioso específico tem explicado isso, que é a relação entre uma visão mimética do mundo e uma visão poética do mundo. Mimesis e poiesis. Mimesis seria a palavra para imitação e poiesis seria mais a palavra para criação. Então, durante muito tempo, a mentalidade majoritária era a mentalidade que nós vivíamos em um universo normativo. E o nosso papel no universo era nos encaixarmos nas normas do universo no qual nós vivemos. E, obviamente, que isso é resultado de uma mentalidade cristã influenciando a cultura. De onde é que vem essa ideia de que o universo ou a realidade seria uma realidade que se impõe sobre nossos desejos, ou uma realidade que possui um conjunto de normas, de princípios que são universais? Ora, da doutrina bíblica da criação. Do fato de que Deus criou a realidade na qual nós estamos inseridos, estabeleceu propósito a essa realidade, e a nós cabe perceber esse propósito e nos adequarmos a esse propósito que Deus estabeleceu. Então, durante muito tempo, a visão do mundo que as pessoas tinham era de um mundo mimético, um mundo ao qual as pessoas tinham que se adequar. Por uma série de razões de natureza filosófica, de natureza histórica, de natureza cultural, parece que nós viramos de uma perspectiva mimética da nossa experiência do cosmos para uma experiência poética. O que isso significa? Que agora nós olhamos para a realidade como objeto da nossa atividade criativa. O mundo não é tanto uma realidade a qual nós temos que nos adaptar, mas ela é a matéria-prima da nossa própria criação. Então, a gente manipula a própria realidade, e aí tem vários fatores que contribuíram, inclusive fatores históricos, o próprio desenvolvimento da tecnologia que nos fez atuar sobre o mundo criativamente muito mais significativamente do que no passado. Que fez com que nós começássemos a olhar para o mundo como uma espécie de massa que a gente pode modelar de acordo com os nossos desejos e com as nossas intenções. Então, o mundo no qual nós vivemos hoje, ele é, de alguma maneira, um mundo que passou por uma mudança na maneira como o homem vê o lugar que ele ocupa nele. E, embora isso tenha a ver com essas razões históricas, fundamentalmente, isso tem a ver com o processo de secularização. Ou seja, o processo de escanteamento do cristianismo com todas as suas doutrinas fundamentais para um lugar secundário na vida da cultura e, obviamente, o resultado natural, uma espécie de alavancamento de uma perspectiva mais antropocêntrica para regular a vida na cultura. Então, o fato é que hoje as pessoas olham para o corpo que possuem não como algo que deve determinar a sua identidade, mas as pessoas olham para o corpo que possuem como mais um aspecto da realidade que pode ser modelado ou modificado para atender à dimensão dos desejos ou à dimensão da psicologia. Então, para usar as categorias que eu usei antes, Saúl, veja só. Durante muito tempo, a compreensão era de que a dimensão biológica deveria determinar a dimensão psicológica. Certo? Sim. Para usar ou ceder à linguagem aqui e usar as categorias usadas pelos estudos de gênero, o sexo deveria determinar o gênero. A minha condição biológica deveria exercer influência sobre a minha auto-percepção. O que aconteceu no mundo poético contra o mundo mimético? Houve uma inversão disso. Agora, o meu gênero ou a minha auto-percepção é que determina a minha biologia. Então, a minha psicologia, o modo como eu sinto que sou é que determina o corpo que tenho. Então, houve uma inversão. E essa inversão, de alguma maneira, passa pelo escanteamento da mentalidade cristã e pela secularização do mundo no qual nós estamos inseridos, com a sua inevitável colocação do ser humano como o centro gravitacional em torno do qual a sua vida vai girar. Quando você tira Deus e a percepção dele do eixo gravitacional em torno do qual as coisas giram, a única pessoa que sobra para substituí-lo é o próprio ser humano. Então, essa é a explicação que eu acredito pode nos ajudar a entender esse cenário no qual nós estamos vivendo.